Para evitar que a queda seja muito grande. Pompel é um dos maiores polos leiteiros de Minas Gerais. No ano passado, a produção chegou a quase 146 milhões de litros. Mas as temperaturas que já ficaram abaixo de 10 graus, interferem na produção. Em muitas propriedades, a queda chega a 20%. No frio, normalmente, na vaca mais holandesada, com mais sangue de holandês, não dá muito problema. Mas no gado giro, no gado meio sangue, cai muito leite, quem tem gado a parte. Pompel tem cerca de 1.800 propriedades rurais, quase todas voltadas para a atividade leiteira. E as raças que predominam são a girolando e giro leiteiro. E elas sofrem a influência do clima. Por questão de diminuição de luminosidade, né, e o próprio frio, diminui um pouco o crescimento da pastagem. Então, se reduz a pastagem, automaticamente o animal irá ingerir menos alimento, menos volumoso no caso. E isso faz com que haja uma queda de produção. O criador Júlio Machado se preparou para manter a produção em alta mesmo no frio. Ele investiu em um celeiro de compostagem. O galpão de 3.600 metros comporta 200 animais. Esse celeiro, ele vai trazer maior conforto para a vaca. Ele vai trazer um controle de temperatura, uma cama mais confortável e comida colocada para ela de forma mais adequada. Atualmente, metade do rebanho do seu Júlio fica no celeiro. E as vacas que ficam abrigadas nesta estrutura produzem, em média, 15% a mais de leite durante o inverno do que as vacas que ficam soltas no pasto. Essa diferença de 15% em cima de um gado que já está suplementado. Se ela tivesse só a pasto, a diferença seria 70%. Minas Gerais lidera o ranking nacional na produção de leite com mais de 9 bilhões de litros por ano.